...tada que também foi roubada, né? Não sei nem que termo que a gente pode dar pra uma criatura dessa que consegue fazer um crime, como a gente tá vendo não essa gangue só, mas outras tantas, que aliás são tantas pessoas, né? Verdade, Kátia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tá sendo assustador. A cada semana ou a cada dia a gente descobre uma nova forma que os bandidos estão encontrando de ter acesso ao Pix e infelizmente, no final das contas, eles acabam conseguindo. Que, na verdade, é a história dessa enfermeira, viu, Kátia? Aqui no Panambi, mesmo na Zona Sul de São Paulo, foi sequestrada pelos bandidos. Até aí, a gente até já contou histórias parecidas, né? Ficou ali sob o poder dos bandidos, armados, amedrontando essa enfermeira. A gente tem até uma reportagem pra contar melhor. E é impressionante, viu, Kátia? Porque não só eles utilizaram os contatos dela, né? Ali que a gente sabe do aplicativo que hoje todo mundo tem. O primeiro áudio, eles mandaram pros contatos. Os outros áudios, eles fizeram com que a enfermeira mandasse. Ah, ela que mandava. E é assustador, porque ela está desesperada. Ela pede pela própria vida, pela vida dos filhos. Por quê? Eles esgotaram o que ela tinha, né? Ai, começar a pegar a agenda dela e pedir pra todo mundo transferir pra eles. Exatamente. A gente tem uma reportagem até com esses detalhes, aliás, é com acesso a esses áudios também. Vamos ver, é o nosso repórter Marcelo Moreira. Marcelo Moreira, é isso. Tortura psicológica. Se quer que nós solta ela, manda um pix aí pra nós. Terror. Manda um pix pro pessoal aqui. Por favor, pelo amor de Deus. Eles já pegaram o que tem na minha conta e não tem mais. Pelo amor de Deus. E o desespero de quem está sob a mira de armas. Pelo amor de Deus, me manda esse dinheiro. Eu vou te pagando aos poucos. A gente resolve tudo. Em nome do seu Jesus, minha vida é melhor. A voz desesperada no áudio de uma enfermeira de 35 anos, sequestrada quando saía do trabalho nesta rua no Panambi, área nobre da Zona Sul de São Paulo. O sequestro aconteceu às três da tarde. A vítima se preparava para sair com este carro do estacionamento do trabalho, quando dois homens invadiram o veículo e anunciaram o sequestro. A enfermeira foi colocada no banco de trás do carro, enquanto os bandidos percorriam mercados da região em busca de caixas eletrônicos. Foram duas horas de ameaças dentro do próprio carro. Com medo de nunca mais rever a família, a vítima pediu dinheiro a parentes e amigos. Entre saques e transferências, foram quase sete mil reais. Além dos dois sequestradores que estavam com a vítima neste carro, outros três integrantes da quadrilha faziam saques e transferências via Pix, com os cartões e o celular da enfermeira. Até agora, os cinco criminosos seguem foragidos. Mas eu vou te falar, imaginando o terror dessa moça, porque primeiro, você já foi sequestrado, já estão tentando, já levaram todo o dinheiro que você tinha. Começa a ligar para todo mundo dos seus contatos, pedindo, falando, obrigando a fazerem a transferência. E depois colocam ela para pedir. E o desespero dela, né, Kátia, que ela fala, pelo amor de Deus. Sabe que ouvindo esses áudios, não sei se você teve a mesma sensação, vamos supor que nós recebêssemos um áudio assim, de alguém conhecido, será que a gente acreditaria mesmo, o desespero dela seria suficiente para que a gente fizesse a transferência? Porque imagino que passou pela cabeça dessa enfermeira, para também tentar convencer os contatos de que era real, e para que essas pessoas fizessem também um Pix. Olha o desespero, quanto é assustador, é inimaginável passar por isso. Eu vou te falar uma coisa, talvez a gente nem reconhecesse direito a voz, porque a pessoa está tão apavorada, que você fala, deve ser alguém parecido. É, olha lá, a gente ia achar que era golpe. É, ia achar que era golpe. E outra coisa, já que os bandidos passam os contatos para as pessoas fazerem o Pix, a transferência, ué, não dá para saber quem são os bandidos? Essas são novas medidas, que daqui a pouquinho o Melhor da Tarde vai trazer também, para justamente tentar cercar, né, transformar ou manter ainda o Pix como algo bom, porque, como o Alex falou no início, era algo bom, que agora está sendo aterrorizante. São algumas medidas aí que o Banco Central parece que vai adotar para tentar nos proteger. É, porque eu vou...